MUNDO COMICS Como você escolhe A forma que você vai colorir cada coisa Você tem liberdade total Você tem uma orientação Depende de cada coisa Como que é isso? Bom, a gente tem a liberdade de fazer todo o clima E o estilo de render que a gente aplica A única coisa que a gente não tem liberdade total É nos uniformes, por exemplo Na cor do olho Que são a característica do personagem Você não pode colorir o uniforme do Superman de verde, por exemplo Vai ser sempre azul Mas o tom de azul sou eu que escolho O tom de azul muda se é uma cena de dia Se é uma cena de noite Então a gente tem bastante liberdade Fora isso Recentemente rolou uma polêmica na internet Sobre o tom de pele de personagens Personagens que são negros, personagens que são latinos Que as vezes já veio coisa de editor De roteirista falando assim Esse personagem se deixou negro demais Deixa ele mais claro Você já vivenciei esse tipo de coisa? Como que rola? Cara, já vivenciei Mas foi justamente o contrário Hoje em dia Os editores que eu trabalho pelo menos Eles tem uma preocupação muito grande Na representatividade dos personagens Ai as vezes quando uma cena é mais clara Eu pinto a cor do personagem da pele As vezes um pouco mais clara Por causa da binhetação Iluminação e tudo Isso, pois é Mas ai eles já falaram Poxa, tenta deixar um pouquinho mais negro Eu sei que é errado tecnicamente né Pela cor Mas a gente ta bem preocupado com essa representatividade Então deixa parecendo a pessoa mais escura Mais latino e tudo mais Você trabalhou em muita coisa da DC Você trabalhou em muita coisa do Batman né Você coloriu Grayson Você coloriu Robin Você coloriu We Are Robin Agora você ta colorindo Batgirl Como que é ver, por exemplo O Duke Thomas Que era um personagem do We Are Robin E hoje em dia ele é o sinal Ele é um parceiro do Batman fixo Tem até planos dele casar com a Gotham Girl Como é ver um personagem que você trabalhou antes Que você ajudou de certa forma a definir Tendo essa evolução ganhando destaque? É, eu não trabalhei com o Duke diretamente né Mas, por exemplo É muito legal ver o Robin Que foi um título que eu assumi O Robin Son of Batman Ele foi um dos primeiros a ter uma revista própria assim Foi bem legal Porque ele é um sidekick Mas o Damon Wayne Ele tem um carisma enorme É o meu Robin preferido inclusive Já era antes de eu trabalhar com ele E foi bem legal trabalhar com ele É muito legal, muito legal você ver Que os personagens tem vida própria E vão saindo dessa sombra do Batman E tendo o seu próprio destaque assim Bem legal E com a Batgirl A Batgirl é um personagem que foi totalmente reformulado No meio do Novo 52 Eles mudaram o trajeto Que no começo ela estava mais adulta Depois deram até uma enjuvenescida E fez sucesso pra caramba né Aquele design do Cameron e da Bob Star né E agora você está seguindo com esse design Mas a gente percebe que tem um alinhamento E as cores dela estão bem diferentes da média do Batman Ela está bem roxa Tem um tratamento diferente nas cores Na revista dela Por ser uma coisa mais De certa forma mais teen Por mesmo que tem as vezes Um assunto um pouco mais sério Então existe Eu não recebi nenhum tipo de recomendação Mas eu sei que a revista É voltada pra um público feminino Masculino também Mas muito pro feminino E mais adolescente Então é o tipo de título Que pede cores vibrantes Cores alegres assim né Bem saturadas Porque é um título de super herói também Então não existe nenhum tipo de recomendação Mas eu escolhi justamente por isso Então tem um tratamento diferente sim Umas cores mais alegres Mais legais Obrigadão Ed Foi um prazer conversar com você E cara sucesso Obrigado Obrigado aí pelo espaço Obrigado Obrigado Obrigado.